Será que vale a pena voltar ou começar a jogar o Dead by Daylight agora? Caso você não saiba, o DBD é um jogo survival horror de quatro sobreviventes contra um assassino e o jogo conta com vários dos killers mais famosos do universo cinematográfico de terror que são todos controlados por um ser cósmico todo poderoso que os forçam a matarem e sacrificarem sobreviventes eternamente. Ou seja, é um jogo para toda a família. O jogo é divertido e por algum tempo ele foi um dos party games favoritos do pessoal, aquele jogo que geral adora para se reunir quase como se fosse uma social para juntos serem campados por um buba. Mas como qualquer coisa na vida, nós temos alguns problemas e alguns deles estão sendo resolvidos pelos devs. O grind imenso do jogo, o MMR e bugs ou a má otimização do jogo. Pois é, boys and girls, uma das coisas que fazem o DBD ser um jogo muito interessante para quem vê de fora também causa um problema interno para jogadores iniciantes e casuais. Todo ano lançam ao menos umas quatro DLCs com personagens novos e cada personagem vem com três perks próprias para você desbloquear para utilizar em outros personagens. Porém, com o passar do tempo, o número de perks e personagens que você pode desbloquear meio que saíram um pouquinho do controle. Isso acabou fazendo a grind do jogo se tornar grande demais. O que pode acabar desencorajando jogadores novatos quando descobrirem que vão ter que gastar umas 1400 horas ou mais para desbloquear todas as perks que eles querem em todos os personagens que eles querem. Aliás, claro que os personagens licenciados não são de graça também. Então você meio que é obrigado a pagar caso você queira jogar com as DLCs do Miles, do Resident Evil, do Silent Hill ou a Hora do Pesadelo, por exemplo. Quer dizer, cá pra nós, você pode pedir para um amigo seu que comprou todas as DLCs para ele compartilhar com você e problema resolvido. Mas não deixa o Matiocotê saber que eu te contei esse segredo, beleza? Pois é, quando eu digo que o grind era um problema é porque ele realmente era um grande problema. Mas os devs deram um jeito de reduzir esse grind ao fazer o rework total do sistema da teia do sangue, que é onde você upa os seus personagens com os famosos blood points, que você ganha jogando partidas, enfim. Além disso, eles também criaram um incentivo que dá bônus de blood points para o lado que tem menos jogadores e também diminuíram o custo de todos os itens da teia de sangue. Assim, os jogadores vão poder ter as suas perks e itens favoritos bem mais rápido do que antes. Essa redução do grind em si foi uma das melhores mudanças que os desenvolvedores desse jogo já fizeram. Claro que eles foram espertos, pois isso deixa o jogo mais amigável pra quem tá chegando. E eu acho que esse é o novo tema que a Behavior está tentando seguir. Eles estão deixando o jogo mais tranquilo possível para os jogadores que estão chegando. E eu acho que esse é o motivo escondido por trás do skill-based matchmaking que eles trouxeram pro DBD. Bem, eles não disseram isso com todas as letras, mas geralmente o motivo de trazer um sistema de ranqueamento SBMM pra um jogo casual é proteger os jogadores novatos e casuais dos jogadores que gostam de suar. Os famosos tryhards. Ao menos essa era a intenção, creio eu. Pois no começo, o MMR foi de longe a implementação que mais tomou o hate da comunidade inteira do DBD. Não foi só os brasileiros que ficaram putos, não. Os gringos caíram de pau em cima dessa mecânica. Primeiro, pois ela não funcionava. Segundo, que quando ela supostamente funcionava, ela fazia o jogo ficar quase insuportável. Pois muita gente acha que o DBD não é pra ser jogado competitivamente. Então, 5 jogadores de DBD suados numa partida padrão é igual a muito estresse desnecessário. Como o MMR aparentemente funcionava de uma maneira mais restrita nos killers, fazendo eles encontrarem jogadores mais suados que o normal, isso acabou causando uma desistência de muitos jogadores de killer. Mesmo que você fosse ruim, você seria constantemente colocado contra jogadores bons e uma hora ou outra você ia acabar ficando desgastado do jogo. Eu não culpo os jogadores que quitaram nessa época. Mas atualmente, os devs do DBD estão numa boa leva de updates. Eles até deram uma mexida no MMR e deixaram ele um pouquinho menos restritivo. Pros jogadores, eles poderem dar uma respirada melhor e não serem obrigados a trehardar tanto nos elos mais altos. Juntando isso ao update que veio para deixar todos os killers mais fortes, fez com que uma boa quantidade de jogadores de killer que haviam parado começassem a voltar a jogar o DBD. Algumas dessas mudanças foram fazer o killer se recuperar mais rápido após golpear um sobrevivente. Eles também diminuíram o boost da velocidade que o sobrevivente tinha depois de tomar um hit e aceleraram também as ações no geral dos killers e eu, pelo menos na minha opinião, acho que foram boas mudanças que deixaram os assassinos mais fracos bem viáveis. Claro que teve como efeito colateral os killers mais fortes ficarem ainda mais viáveis e isso fez alguns jogadores de sobrevivente começarem a parar de jogar o jogo. Mas como os devs ainda estão fazendo ajustes, pode ser que os jogadores de sobrevivente acabem voltando ao ver que esse update trouxe mais coisas boas do que coisas ruins. Com a redução do grind e a valorização de outras builds diferentes, isso acabou criando uma maior variedade na sua gameplay, pois antes nós tínhamos perks que eram tão fortes que todo mundo usava. Mas agora nós temos várias perks viáveis e com mais de 200 perks no total, você pode formar inúmeras builds singulares e eu acho isso muito da hora. No meu ver, o problema do MMR foi parcialmente resolvido, então quem desistiu por causa do MMR eu acho que já está mais safe para voltar do que era antes. Em relação aos bugs, o DBD tem de monte, eu não vou mentir. Os devs do DBD não devem ter um time de beta testing, pois até atualizações enormes elas vêm cheias de bugs, como aconteceu com as duas DLCs do Resident Evil. A primeira veio tão bugada que não dava para jogar no mapa da delegacia, o mapa foi literalmente removido com uma hora de lançamento, mas uma hora os devs corrigem os bugs e eles estão ficando cada vez melhores nisso. Essa semana saiu vários vídeos do pessoal reclamando do Wesker, que ele veio todo bugado e eles já lançaram o patch para corrigir o Wesker. Os moleques estão proativos. Tem até alguns bugs no DBD que tem até um charme, eles não são muito danosos para a saúde do jogo e já renderam muitas risadas, então eu acho que eles não são um problema. Cheaters também não são um problema muito comum no DBD, pelo menos no DBD BR, mas no elo mais alto talvez você encontre alguns. Então um jogador novato provavelmente não vai encontrar um desses. Nem eu que jogo o DBD há um tempão, eu acho que eu nunca encontrei um cheater. Mentira, eu encontrei um cheater uma vez. Pois é, eu acho que é uma coisa bem rara. Mas um dos maiores problemas persistentes do DBD, que ainda precisa de uma trabalhada, é a otimização. Se você joga num console de base, como um PS4 ou um Xbox One, ou um PC humilde também, o DBD talvez rode sofrendo. Tem um vídeo muito bom que ajuda a deixar o DBD um pouquinho mais leve para PCs humildes. O vídeo é do Rise Wolf, eu vou deixar o link na descrição, pois esse vídeo ajudou muito. Ah, mas profites, no fim das contas, você recomenda o DBD em 2022 ou não? Se você nunca jogou o DBD e gosta da ideia de uma espécie de caça de gato e rato, como se fosse dentro de um filme slasher dos anos 80, eu recomendo fortemente que você pegue o jogo. De preferência, quando ele estiver em promoção na Steam ou na Epic Games. Aliás, aparentemente, por padrão, o DBD é mais leve na Epic Games, pelo que me disseram. Além do mais que a versão da Epic também não tem os mesmos riscos de segurança da versão da Steam, então pode ser uma boa pegar por lá. O time de desenvolvedores do DBD está mais envolvido agora do que tempos atrás e o foco deles são os jogadores novatos, então você será bem cuidado, pelo menos até você virar veterano, se o jogo sobreviver até lá. Se você parou de jogar o DBD por causa do MMR, eu também acho que é uma boa hora para voltar. Você vai ver conteúdo novo, testar builds divertidas, ser amassado e reaprender a jogar. Basicamente, a experiência Flyer. Os devs do DBD são ativos e estão tentando deixar o jogo o mais jogável possível. Eles fazem merda? Fazem. Mas quem é que não faz merda, cara? Ver a proatividade dos desenvolvedores é um bom sinal e, na minha opinião, vale a pena jogar DBD em 2022 com a redução do grind, a maior variedade de builds e essa proatividade da Behaviour. Tá certo que o DBD não é perfeito e se você é veterano, você pode já estar cansado. Mas pra quem nunca jogou ou pra quem parou, eu digo que é o momento de voltar. E vocês, boys and girls, o que vocês acham? Dá um tapo no sininho e ligue todas as notificações para não perder o próximo vídeo. Aliás, esse que tá na sua tela é bala, clica que você vai gostar. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.